Daniel Oliveira e Andréia Rodrigues são protagonistas de uma história de amor que resultou em casamento no dia 24 de junho de 2017. Desta união nasceu a pequena Alice, a 30 de maio de 2018. Hoje, 14 de fevereiro de 2019, é dia de, por excelência, celebrar o amor e nem o diretor-geral de em detenimento da empresa deixou passar a data em branco. Para assinalar o dia dos namorados, Daniel Oliveira publicou na sua conta pessoal de Instagram uma recordação muito especial, Andréia vestida de noiva no dia em que, na presença da família e dos amigos, o casal deu no que se quer para sempre. A família que já era feliz, viu aumentar o amor com a chegada da primeira filha e, embora proteja a privacidade e individualidade da menina, não se cuide de partilhar os bons momentos com os seguidores.